A sexta-feira marcou a primeira atividade no CT Parque Gigante com os portões abertos após a reconstrução do complexo. No treinamento, uma mensagem otimista de Wanderson, que trabalha para se recuperar a tempo, visando a partida contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. Outras novidades também estiveram no gramado, na preparação para o próximo compromisso colorado pelo Campeonato Brasileiro. Um documentário contando a história da reconstrução do Estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante, teve a sua estreia contando detalhes desse momento de superação da história colorada. O vice de futebol, José Olavo Bisol, concede uma entrevista esclarecedora, onde fala sobre as saídas do grupo de jogadores, sobre as possibilidades de chegadas de novos reforços, as propostas e especulações que envolvem o nome do atacante Wesley e também os novos reforços da comissão técnica. Um grupo de psicólogos já circula no ambiente do vestiário colorado. E o goleiro Antony falou sobre o trabalho individual que ele faz para cuidar da sua saúde mental. A gente fala também e repercute os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que tiveram participações de jogadores colorados. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. O Internacional trabalhou nessa tarde no CT Parque Gigante, fizendo o jogo da outra quarta-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E essa atividade marcou o primeiro treinamento com os portões abertos, que o time do técnico Roger Machado fez depois da reconstrução do CT Parque Gigante. E aí eu trago as novidades dessa atividade que eu acompanhei no CT. Uma delas, Wanderson. O Wanderson, que vem se recuperando de um problema muscular na panturrilha, correu em volta do gramado no CT Parque Gigante. O que o Inter informa é que o Wanderson está no processo de retreinamento e deverá trabalhar normalmente com o restante do grupo ao longo deste final de semana, podendo estar à disposição na partida contra o Fortaleza. O Wanderson, inclusive, conversando com os repórteres, deu um sinal otimista, dizendo tô quase voltando, tô quase lá, tô quase lá. E a expectativa, de fato, é que ele esteja à disposição de Roger para o jogo contra o Fortaleza, até porque o Inter não tem para essa partida o Wesley, que vinha sendo o titular da função. A outra novidade que a gente pôde acompanhar no CT foi a presença do Brian Aguirre, lateral-direito colorado, que também correu em volta do gramado e fez trabalhos de recuperação física na academia. O Brian Aguirre, no Lanús, teve uma pequena lesão muscular nos últimos jogos e aí não vinha jogando e agora tá na fase final de recuperação dessa lesão muscular. Existe também a expectativa de que o Aguirre possa estar à disposição para o jogo contra o Fortaleza. E isso são os próximos dias de trabalho que vão dizer. Eu falei do CT Parque Gigante, o primeiro treino após a reconstrução. A reconstrução do CT e a reconstrução do estádio Beira-Rio são pautas de um documentário produzido pelo Internacional e que estreou nesta sexta-feira no estádio Beira-Rio. A pré-estreia do documentário Gigantes mostrou e exibiu o documentário de 50 minutos que conta com detalhes e imagens inéditas o processo de destruição do patrimônio colorado que aconteceu a partir da tragédia climática que afetou o estado e o processo de reconstrução quase em um tempo recorde. O Beira-Rio em cerca de dois meses já estava apto. O CT Parque Gigante agora em quatro meses já está apto de novo. O último local da cidade a desalagar. E essa história é contada com detalhes nesse documentário que fica à disposição também no Globoplay para quem quiser assistir. Eu quero falar agora sobre o noticiário colorado de bastidor porque o vice de futebol José Olavo Bisol concedeu uma entrevista para o pessoal do Vozes do Gigante lá no Expresso VDG o programa do Douglas de Moliner toda manhã no canal do Vozes do Gigante. E nessa entrevista o Bisol trouxe informações importantes do contexto colorado. Ele fez um retrospecto de sua chegada em meio a todas aquelas saídas do Arangues do Bustos um ameaço de saída do Vitão e tudo acontecendo na primeira semana de gestão de José Olavo Bisol à frente do Departamento de Futebol Colorado. E ele segue afirmando que entende que não houve uma debandada que não houve um clima no vestiário de projeto que acabou de ano que acabou e jogadores pedindo de qualquer maneira para ir embora. Ele entende que o que aconteceu foram situações individuais que foram situações pontuais que fizeram com que Bustos saísse para o River Plate Arangues saísse para a Universidade do Chile de alguma maneira que também fosse de interesse do Internacional. Ele foi perguntado sobre o Wesley que recebeu proposta do Besiktas da Turquia de 7 milhões de euros proposta esta recusada e que deve ser aumentada por parte do clube turco. E o Bisol disse que não recebeu proposta oficial do Besiktas e tudo o que ele soube e contatou junto as pessoas do Departamento de Mercado do Internacional apontam uma especulação uma sondagem através de um intermediário que não é ligado ao Wesley e que estaria apresentando uma possibilidade de proposta do Besiktas. Então na fala do José Olavo Bisol o assunto Wesley ele está bem mais frio do que o que a gente tratava mas repito o que vem de algumas fontes aponta inclusive o Besiktas aumentando essa proposta nos últimos dias o que o Internacional vai observar por mais que ele garanta que não é o objetivo do Inter vender o jogador nessa janela de transferências. E por último o Bisol trouxe uma informação importante sobre o novo reforço para a Comissão Técnica do Internacional que são os psicólogos. O Departamento de Psicologia dentro da Comissão Técnica já está se instalando no ambiente do CT Parque Gigante. Ele relata que esse trabalho existia no ano passado por uma questão contratual não existiu mais os profissionais saíram e que agora se está reestabelecendo este processo. Os profissionais de Psicologia de acordo com o Bisol já estão circulando no ambiente do CT Parque Gigante e estão modelando como será feito o trabalho para o desenvolvimento psicológico para o atendimento psicológico e esportivo do grupo de jogadores. O Bisol deixa claro que esse não é um trabalho que vai dar resposta imediata muito menos agora para o jogo contra o Fortaleza não é assim que vai funcionar é um processo a longo prazo que o Inter pretende trabalhar agora com estes profissionais integrando a comissão técnica. Se o Inter fez esse movimento agora existem jogadores que já trabalham individualmente essa questão mental como por exemplo o Antony o goleiro colorado que deve ser titular agora na próxima quarta-feira contra o Fortaleza ele deu uma entrevista para o pessoal do Bola nas Costas e relatou que faz acompanhamento psicológico desde 2020 com um profissional que trabalhava no Internacional que saiu do clube mas que criou uma ligação com o Antony a ponto dele seguir como paciente deste profissional da área da psicologia e o Antony falou abertamente sobre a importância de entender o tamanho da pressão de suportar a pressão que existe para um goleiro para um atleta de alto nível e como é importante o trabalho desse profissional de psicologia individualmente com o Antony um relato muito legal do jovem goleiro colorado para o Bola nas costas por último vamos atualizar aqui eliminatórias na Copa o Valencia que despertava uma expectativa ia jogar contra a seleção brasileira todo mundo torcendo para o Valencia sair dessa má fase não saiu não tocou na bola praticamente contra a seleção brasileira derrota do Equador pelo placar de 1 a 0 os outros jogos o Uruguai empatou com a seleção do Paraguai pelo placar de 0 a 0 em Montevideo e a Colômbia empatou com o Peru fora de casa pelo placar de 1 a 1 Rocher foi titular esteve em campo e segurou o 0 a 0 da seleção uruguaia já o Borré não participou do empate da equipe colombiana contra a equipe peruana os resultados dos colorados nessa rodada de eliminatórias da Copa do Mundo para fechar gente vamos falar aqui de KTO não tem jogos pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana só no outro sábado ou nesta quarta-feira que a gente vai ter o Internacional enfrentando a equipe do Fortaleza mas a gente tem por exemplo eliminatórias da Nations League ou jogos da UEFA Nations League como por exemplo a Inglaterra enfrentando a Irlanda clássico do Reino Unido aqui odd da Irlanda 6 empate 4.2 Inglaterra pagando 1.52 tem também Holanda e Bósnia a Holanda está pagando 1.17 joga na KTO te registra coloca o cupom com a dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito fechado deixa teu like te inscreve ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal beijo Tchau